O Benfica não precisou de muito tempo para inaugurar o marcador. Pablo Aymar bateu o livre, Garay fez o capseamento, a bola ainda bateu nas costas de Matites e enganou Marcelo. A uns 12 minutos esteve à vista o segundo dos encarnados. Rodrigo podia ter marcado, mas o guarda-redes do Nacional fez uma grande defesa. Pouco depois, mais uma perdida da equipa de Jesus. Aymar conduziu o contra-ataque e nem Cardoso nem Rodrigo conseguiram faturar. A uns 21 minutos o Benfica voltou a marcar. A jogada começa em Gaitem e vale a pena ver do início. Grande trabalho do argentino, Cardoso fez o resto. A uns 28 minutos o árbitro marcou grande penalidade por derrube de Emerson a Diego Barcelos. Claudemir converteu e fez o 2-1. Mas antes do intervalo houve tempo para mais um golo do Benfica. Assistência de Noliti e Rodrigo a faturar. Na segunda parte o Nacional teve uma grande ocasião de perigo. Valeu a Artur não aparecer ninguém para dar o melhor seguimento ao cruzamento de candeias. Aos 61 minutos novo golo do Benfica, jogada pela esquerda do ataque. Com o Rodrigo a rematar cruzado sem dar hipótese a Marcelo. Décimo quarto golo do Espanhol no total das competições. Oitavo golo na Liga. Aos 80 minutos o árbitro assinalou mais uma grande penalidade. Esta a favor do Benfica por puxão a Cardoso. O próprio avançado foi chamado a marcar mas enviou a bola para fora. O Benfica volta a vencer por números, convincentes e segue isolado no topo da tabela. Penso que hoje o Benfica fez uma exibição, ou das melhores exibições que este ano fez no Estádio da Luz. Foi uma equipa com uma velocidade de jogo muito alta durante a primeira parte, no qual fez três golos e podia ter feito muitos mais. Em termos de futebol ofensivo, fomos uma equipa... Hoje, para dentro temos ganho 4 a 1, fizemos nota artística no jogo. Os jogadores do Benfica estão de parabéns porque estão muito fortes. E nós, quando estamos em movimentos ofensivos, não é fácil parar a equipa do Benfica. Não, fomos de facto tentos para travar este Benfica que hoje, e aquilo que foi dito à imagem do seu próprio treinador, fez provavelmente, se não o melhor jogo, os melhores 45 minutos da época. Sabíamos que era muito difícil. Sim, é o Hoppe. Sim.